Oi, oi, oi galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Dabro Bobinotti e esse é o canal B Descontraído. Seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo assim, eu tô meio personalizada com o professor Irvão, mas é porque eu vim montar meu bullet journal com vocês de junho e a maioria das vezes a festa junina acontece em junho, então eu quis fazer uma coisa assim, personalizada, personalizada não, montar com o tema junino, com o tema festa junina, com o tema C. Então eu tenho algumas inspirações, eu já pensei em algumas coisas e esse mês eu quero fazer bem simples, eu quero fazer o planejamento, uma capa e uma página para as anotações. Não quero ficar fazendo multitracker porque eu não tô usando, eu não quero ficar fazendo multitracker, não quero ficar fazendo nada porque eu não estou usando. Se algum dia eu sentir a necessidade de fazer de novo, eu faço, mas por enquanto vai ficar sem fazer por causa que eu não estou usando, não estou, sério, eu não estou usando. Então, pra que fazer uma coisa que eu não estou usando, não estou utilizando, tá lá só pra gastar folha? Fiz uma coisa, vou fazer uma coisa simples, vou fazer uma coisa bem basiquinha. Planejamento e é isso, tá ótimo, uma capa pra mostrar de que mês é e é isso. Enfim, galerinha, vamos lá, vamos conferir como vai ficar meu bullet journal agora comigo. Ok, eu comecei, no caso eu ia começar fazendo direto na folha, mas aí eu falei não, vou fazer uma linha de caderno de artes que fica mais bonito, que daí não fica as linhas e fiz um rascunho meio feio, meio feio não, bem feio, porque eu só queria rascunhar. Aí eu fiz de qualquer jeito, só pra ter uma base depois, era só isso que eu ia ter, eu não ia deixar igualzinho. Tanto que depois, quando eu for passar a canetinha, que vai ser logo, logo, vocês vão ver que eu fiz mais a mão livre mesmo, só com o desenho ali como uma base, pra mim me basear um pouco, pra mim saber o que eu ia colocar. Porque olhando a imagem que eu tinha, eu não gostei. Ali eu já comecei errando, né, porque se era pra fazer, eu ia fazer igualzinho, mas no tamanho, mas eu não fiz, eu fiz diferente. Eu mudei ali no canto também, coloquei mais bandeirinha. Aí eu fui fazer a fogueira, eu não sei desenhar fogo. Gente do céu, eu nunca soube desenhar fogo, fogueira, e eu fui fazer isso, eu não sei. Aí eu fiz aí a madeira, na verdade eu tinha que ter começado pela madeirinha, e depois feito as chamas do fogo, mas eu não sei fazer, então eu fiz de qualquer jeito, porque, enfim, é meu, e ficou legal depois. Na verdade, ficou uma grande bó, enfim. Mas ficou legal, ao mesmo tempo. Aí eu escrevi em junho, e fiz um fake lettering, acho que é assim que se fala, que é isso aí que eu fiz, deixei a letra mais gordinha. E aí o chapéuzinho também, fui lá fazer, era um chapéuzinho de palha, era pra ser bom, um chapéuzinho de palha, né. Não ficou parecendo muito, mas eu tentei, eu tive uma melhor, né. Aí eu apaguei, 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 apaguei todo o meu esboço que tava embaixo, porque não queria que ficasse feito também, né. E aí eu peguei marcateias, peguei pra colorir, peguei as canetinhas, colori as bandeiras logo lá em cima, com essas quatro cores aí, porque eu não queria gastar os outros cor, tinha o coxa e o laranja, mas eu esqueci que existia eles, fingi que não. E aí ficou bem bonitinho assim, porque depois eu, mais pra frente pra mostrar, eu usei os post-its dessas cores também, aí ficou um galzinho aqui dentro, ficou tudo meio combinandinho, né. Aí eu fui pintar o fogo pra tentar melhorar ele, piorei um pouquinho mais, aí o que eu acho que tá pior, a gente não consegue arrumar, e pelo menos ficou mais bonitinho, ficou bonitinho quando eu passei vermelho, porque aí deu um negócio mesmo, uma indenção de fogo, aí fui pintar madeira, a canetinha é assim, brigada mesmo, o marão é a única que é brigada, que vai abrir e abrir inteira. Nossa, saiu isso, eu sempre esqueço. Aí eu peguei o marca-texto marão queimado pra fazer o negócio, eu cortei pra ficar bonitinho, pra caber também direito na folhinha, e ainda assim ficou um pouco grande, porque não é do meu tamanho. Eu não tinha deixado esses negocinhos aqui, e fica reto embaixo. Eu gosto de fazer tudo do ladinho, aí eu peguei uma cola bastão, que eu comprei pra experimentar, porque além da cola normal, ela fica ruim, fica fena esse desenho e tal, isso que eu faço, aí eu fiquei, ah, foda-se, vou tentar. Aí eu comprei essas fitinhas aí, elas são as fitinhas decorativas, que veio até esse negócio pra deixar as fitinhas, achei elas tão bonitinhas, e tava virada a fita. Ai, tive que arrumar. Mas eu só peguei pra comprar pra decorar mesmo o bullet journal, porque fica bonitinho, porque eu achei, nossa, eu achei muito fofinho, e não peguei muito caro não. Não lembro quanto peguei, mas eu sei que não peguei muito caro. Eu achei que elas cortavam sem precisar da tesoura, mas não cortam, e aí, essa sim, eu fiz na própria folha, eu tava pensando se eu ia fazer ou não. Aí eu li que eu falei dos post-its, eu peguei uns post-itszinhos também, fazia pouco tempo que eu podia comprar desses aí, pra deixar bonitinho, pra dar o charme na folha, né, fazer um negócio diferente, escrevi notes, com uma letra bonitinha, e, nossa, sério, ficou tão bonitinho isso aí. Aí eu peguei o marca-texto, cada marca-texto ali, uma cor, né, das mesmas cores, demorei um pouquinho pra abrir eles, queria deixar bonitinho. Enfim, aí eu passei, fiz um quadradinho, não ficou bem quadradinho, enfim, finge que é um quadradinho, pra, daí, escrever as anotações do mês. E aí, embaixo, fiz um calendário, só pra simular mais ou menos o ano que eu ia colocar. Ali é outra fitinha que eu comprei, essas aí, elas são coloridas, mas elas, tipo, tem uma cor só, né, elas inteiras da cor. Aí eu peguei essa canetinha dourada, que também comprei faz pouco tempo, a canetinha prata, pra escrever, colocar as letrinhas do dia da semana. E eu fiz com essa roxinha aí, que faz pouco tempo, eu já tenho todos os dias da semana. eu montei o calendário em si. Ficou tão bonitinho, tão fofinho, tão charmosinho, que nem parece que foi eu que fiz, mas sim, foi eu que fiz, eu me orgulho disso. E as fitinhas ali do lado, eu comprei numa loja, que tem aqui na minha cidade, que se chama Sete. Mas as coisas são 7,99, 8 pila, na verdade. E eu peguei 8 pila nessas fitinhas aí. Essas aí eu lembro, eu peguei também umas outras, que eu não usei nesse vídeo, mas eu pretendo trazer em um outro vídeo, de bolete de ouro, que é bonitinho. Aí foi circular os feriados, que tinha no calendário aqui, mas desisti. Aí aqui eu fui fazer a parte do planejamento, porque como eu falei lá no início, eu não queria colocar nada de moodies, hábitos, trackers, porque eu não queria. Aí eu não sabia como fazer, eu não achei minha régua pra colocar e cortar meio bem certinho a folha. Aí eu falei, ah, vou usar essas fitinhas que eu comprei, né? Aí eu vou usar. Aí eu peguei as 4 da cor que eu tava utilizando, deixei 7 linhas, e de um lado eu fiz essas banderolas ali, né? Bandeirinha, banderola, deu todo mundo. Pra colocar o dia depois no meio, né? E ficou bonitinho, nossa, eu achei tão bonitinho. Aí cada página eu usei uma cor da fitinha no meio pra deixar diferente, e depois eu também coloquei um post-it ali em cima pra dar um charme, e colocar as anotações da semana. Eu sei, deve ter ficado tudo torto, mas eu fiz. A expectativa era fazer um negócio diferente, e a realidade foi essa. E aí eu fui medindo, fiz 7 linhas, aí fui fazer outra banderola, 7 linhas. Aí tem 2 linhas que tão pequenininhas, porque tem a bandeira, tão mais curtinha, esqueci a palavra. E daí tem as outras 5 linhas, eu tava contando aqui. Que aí elas tão do tamanho de metade da página. Aí eu fui fazer de novo, essa daí eu já tinha mais ou menos a moderação, não precisa de coisa. Era só passar por cima da que tava por baixo, e era facilzinho. Mas enfim, aí eu achei que não tava, não tava bom o suficiente assim, sabe? Quando você olha pro negócio, você acha, ah, não tá bom o suficiente. Aí depois que eu terminei, eu fui lá e peguei minha canetinha dourada, aquela que eu utilizei no início do vídeo, vocês já vão ver. Aí ficou só 6 dias, porque são diferentes, não tenho mais 2 dias pra colocar no mês. Aí teve que ficar com 6 dias não com 8. Mas enfim, embaixo a gente faz alguma coisa, faz um charme depois, no fim do mês, coloca uma foto, sei lá. A gente inventa quando acaba, eu deixo assim mesmo, porque eu deixei assim. E aí, eu fui colocar com uma canetinha dourada o dia, ali ó, tipo 4, 5, 3 dias da semana, e acabou que na metade dela acabou, não é que acabou, ela parou de confiar, e não queria mais confiar, aí eu desisti, e esqueci que eu tinha uma dourada que era daquelas normalzinhas, né, da Faber Castel, ali ó, eu tentando fazer ela funcionar, ela não funcionou. E aí eu esqueci, e eu utilizei aquela roxinha aí, eu podia ter utilizado a outra, mas enfim, deu um charme numa coisa diferente, e enfim, depois que eu terminei, eu lembrei dela, porque eu vi ela, eu podia ter utilizado aquela, mas enfim, acontece, acontece, e agora foi, não tem como voltar atrás. E aí, pra finalizar, pra deixar um charme maior, eu peguei os post-its, aqueles mesmos do início, sabe, e coloquei eles em cima, cada cor com a sua cor, né, e eu já vou mostrar pra vocês que eu fiz aí, eu achei que tinha ficado bom, colocar mais umas fichinhas, pra deixar bonitinha, achei, ah, essas fichinhas são bonitinhas, compa que caro, se precisar, eu compro mais, pichinhas tão bonitinhas, pena que não veio um negócio, pra deixar fitinha em cada, aí ali eu que falei, que eu fui pegar os post-its, eu ia colocar eles, por cima, só que eu deixei esse negocinho no meio, pra ficar mais bonitinho, pra deixar separadinho mesmo, e escrevei notas do, ou não, notas da semana, notas da semana no outro, depois que eu tinha colocado, porque ficar mais bonito, fiz isso em todas as páginas, ficou bonito, ficou bonito, mas podia ter ficado melhor, mas como, é uma coisa assim, que eu não sei se eu vou utilizar, vai assim mesmo, até porque tá difícil utilizar, ultimamente, o boleto de jorno, eu tô tentando, mas tá difícil, mas vamos ver se mesmo, eu recupero a vontade, de fazer boleto de jorno, eu faço, mês que vem pra julho, uma coisa mais bonitinha, enfim, aí eu fui mostrar o tourzinho, por ele, e aí ó, de novo, aí ó, minhas bagunças atrás, no fundo, enfim, bem simplesinho, só planejamento mesmo, uma capa e uma página, pra notar as coisas, porque é só isso que eu utilizo, só. Ok galerinha, então esse foi o vídeo de hoje, assim ficou meu boleto de jorno, com uma fogueira bem mal feita, nossa senhora, bota mal feita, eu fiz a lápis, tentei arrumar uma canetinha, ficou pior, gente, enfim, esse foi o boleto de jorno, eu falei no início, que eu queria uma coisa bem simples, e eu fiz uma coisa bem simples, fiz uma página para anotações, com um calendário, a capa, e as outras quatro páginas, acho que foram quatro páginas, quatro folhas no caso, frente e verso, deram duas, para o planejamento mensal, que eu fiz basicíssimo, não quis colocar muita coisa, porque eu tô com preguiça também, e porque eu não tô utilizando, eu não quero ficar fazendo uma coisa muito elaborada, sendo que eu não estou utilizando, se eu estivesse utilizando todo dia, certinho, como era antes, eu ia fazer uma coisa elaboradinha, eu ia fazer uma coisa bonitinha, mas eu não estou utilizando todo dia, eu utilizo quando eu lembro, eu coloco coisas lá, quando eu lembro, e é sobre isso, e tá tudo bem, a gente tem, as coisas para planejar tem, mas a gente tenta, e eu não tô conseguindo, por motivos de eu planejar na minha mente, e dar tudo errado, eu sinto falta do meu bullet, sinto, mas eu não fico levando ele para todo lugar, porque eu não gosto, ele é grande, enfim, mas eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito de me organizar, planejar, fazer alguma coisinha, e se eu fizer alguma coisinha, que seja eu montando, eu vou trazer aqui no canal, para vocês também, e é isso minha gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já deixa seu like, compartilha o vídeo comigo, comenta aqui embaixo, o que vocês querem ver aqui no canal, outros temas, para bullet journal, que eu posso fazer, tipo, ah, mês de setembro, setembro amarelo, né, então posso pensar, ou algo assim, natal, dezembro, né, algo assim, para mim fazer, mas enfim, também se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, porque estamos, hashtag, rumo aos 700, e, é sobre isso, compartilha o vídeo comigo, para ele vir conhecer aqui o canal, e se inscrever também, e me siga nas minhas redes sociais, porque eu estou postando, algumas coisinhas lá, e, coisinhas que, algum dia talvez seja um spoiler, então me siga lá, para saber tudo antes do que isso, só segue aqui no canal, e é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!